Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, trago uma coisa muito boa pra vocês. Voltou os vouchers pra gente poder, geral, todo mundo que tiver interesse, que quiser correr e aproveitar e pegar cinquentinha, literalmente cinquentinha e até 350 pila. Pra você usar e resgatar esse valor no seu Playstation 4 ou no seu Playstation 5 e não só nisso ou em qualquer outras plataformas. Já vou explicar tudo pra vocês, antes de começar, clica aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo aqui pra não perder nenhum vídeo, ativa no sininho pra ser notificado, se coloca todos no Youtube e não manda os vídeos novos pra vocês. São vídeos aqui no canal todos os dias. Pois bem galera, começando o vídeo aqui então, falando a respeito disso, sobre esse voucher, esse dinheiro cinquentão aí pra vocês. É com a parceria do Banco Next com a Nuvem, exatamente. Se você cria uma conta no Banco Next, só de você tá fazendo isso, você já vai ganhar um voucher de 50 e você utiliza na Nuvem esse dinheiro pra resgatar um gift card Playstation e comprar jogo no seu PS4, seu PS5, assinatura, o que você quiser lá e o que você conseguir acumular, tá? Volto a falar disso, porque pra quem compra um canal sabe que eu já falei disso aqui no canal, porque essa promoção, essa oportunidade aqui, ela estava pra acabar e foi isso mesmo que aconteceu no dia 31 do mês passado, que foi julho. E eles, como viu que foi um bom sucesso, e eles exeram clientes também na plataforma deles, que inclusive é muito boa, inclusive o Nest, eles estenderam mais um mês. Então por isso que agora estamos falando, inclusive vocês tem 5 dias pra aproveitar, porque estamos no dia 25 de agosto e vai até o dia 31 de agosto pra vocês virem aproveitar esse daqui. Aqui simplesmente é o seguinte, primeiramente esse link eu vou deixar aqui na descrição, na descrição não, desculpa, no primeiro comentário fixado, tá? E os links também pras outras informações que eu vou passar pra vocês. Aqui galera, nesse link, vocês podem ver que tá aí o valor de cinquentinha, né? Aqui é o que? Você vai criar uma conta aqui no Next e só por isso você já vai tá ganhando esse valor. Eu vou mostrar todos os passos, como que acontece, como que ocorre, explicando se você caso não receber, o que você possa fazer, pra geral receber, porque todo mundo recebe se fazer da forma correta. Não tem essa, ah, é um ali conseguiu, o outro ali não. Não tem dessa, é todo mundo mesmo. Só fazer correto que você vai ganhar sim senhor, tá? Isso aqui não é rolo, não é nada disso aí, tá? Deixando isso bem claro pra vocês. É o seguinte, entrou aqui, primeiramente vocês já vão bater o seu, a sua informação aqui, você vai ficar pedindo. Você vai colocar o seu aqui certinho e vai dar continuar. Ou vocês podem bater com o seu celular, vai lá na câmera, abriu a câmera, bate aqui ó. Bateu, abriu a guia, entendeu? E você pode seguir o passo pelo celular, que eu até recomendo que é até mais fácil. Tá vendo ali ó, baixou, você vai fazer todo o seu cadastro. Lembrando que o cadastro tem que ser totalmente correto, não tem como você usar coisa fake, já digamos, fazer malandragem, não tem jeito, tá? Porque pensou, pô, 50, vou criar várias contas. Não é bem assim não. Você vai precisar de seus dados corretos, vai colocar os seus dados tudinho, vai pedir sua foto, mandar você virar o rosto pra esquerda, direita, cima e baixo pra identificar, tudo certinho. Então por aí você já vê que realmente é o correto, você vai ganhar também como de forma correta também, entendeu? Então você vai seguir todo o passo certinho e você vai sim receber, tá? Dá pra conseguir de 50 pra mais, tá? Como que vai fazer isso? Simplesmente você deve ter aí um irmão, irmã, dois, três irmãos, dependendo, quanto mais parente você tiver ou pessoa próxima que você pode pedir, quanto mais você tiver, mais você vai conseguir. Porque cada pessoa é 50 contas. Usa seu pai, sua mãe, sua namorada, sua esposa, sei lá, seu primo, quem puder, que puder ser de confiança pra você fazer e quiser, né, te ajudar, você manda ele fazer isso. E esse voucher que ele receber, ou seu pai, ou seu primo, sei lá, te manda, que é um cupom, basicamente, e esse cupom vocês vão resgatar ele aqui, ó, na nuvem que eu já vou explicar pra vocês. E vale ressaltar também o seguinte, galera, basicamente por cada pessoa que você fizer, você tem um prazo. Vai de 1 a 5 dias pra te aprovar com o seu cadastro, depois de aprovado, conta mais de 1 a 10 dias pra você receber esse voucher, que é um cupom, é um código de cupom, entendeu? E esse código ele vai te dar totalmente ali a porcentagem. Então, se cada um é 50, você recebeu, vai receber no seu e-mail, você recebeu na nuvem, tem que ser na nuvem, porque aí é em parceria com a nuvem aí. É, vocês podem ver que a nuvem, inclusive, não tem só coisa de Playstation, mas como aqui é visado Playstation, acho que a maioria vai querer. Peraí que essa merda tá bugando aqui. Ó, vocês podem ver que tem jogo de PC, tem várias coisas aí, ó, jogos de PC no geral, entendeu? Tem de outras plataformas também, também, Nintendo e tal. Mas aqui, ó, Playstation, você colocou console, aqui vocês vão descer e vai colocar eu quero. Aqui, galera, basicamente, peraí, caramba, tá bugando. Ó, agora apareceu aqui, ó, tem aí os cartão de 10, de 30, de 50, que tá, inclusive, cortando aqui os 50, mais aqui, ó, 50, tá? Tem de todos os valores, cada um desses vouchers que você pegar, vamos supor, você tem sua mãe e seu pai, e você, já foi 3. Sua irmã é 4, mais um, uma namorada, ou esposa é 5, já deu 5. Com 5, você já vai ter 250, mais duas pessoas, um primo, um amigo de confiança, você entera até 350 ou mais, depende como é a sua situação aí. E cada um desses vouchers, você vai pegar 50. Vai selecionar aqui o de 50, só vai de 50, porque o voucher é de 50, vai pegando de 50, de 50. E nesses, vocês vão pegando o código e vão resgatando a sua conta da Playstation, e vai acumulando até chegar ali. E, cara, você juntar esse valor, até 300, 350, 450, mano, dá pra você comprar um lançamento, você tá ligado? Um lançamento, uma assinatura, dá pra comprar, às vezes, mais de 2, 3 jogos, dependendo do jogo, ou até mais, dependendo se for o jogo mais antigo. Então, vale a pena. Você vai bater aqui, ó, comprar, entendeu? Vai finalizar, quando tiver com o voucher, vocês vão colocar aqui, ó, o código que eles mandaram, aplicou, vai te dar aqui, mano, que merda, entendi, entendi da hora. Aí vai aplicar e vai te dar aqui zero, e você só vai efetuar, e pronto, já vai ter ali no seu e-mail daquele jeitão. Outro ponto que vale ressaltar, passou ali do seu cadastro 5 dias, passou mais os 10, e você não recebeu nada, você tem como receber? Tem sim, você pode entrar em contato com o próprio Banco Next, entendeu? Tem aqui a parte de ajuda, onde vocês entram em contato com eles por e-mail, e eu acho que tem como ligar também, os números estão aqui, e você liga lá e te informa, ó, criei conta tal com a oportunidade dos 50 pra entrar, e eles vão te explicar, e se ver que tá tudo correto, eles vão te enviar, entendeu? Então se tudo não receber por algum problema, você liga lá, ou manda mensagem, contacta eles, e mano, vai ser resolvido rápido pra caramba, entendeu? E você vai ter, então por isso que eu tô falando, todo mundo vai pegar, é só você fazer de forma correta. Não inventa essa de não sei o que, ah, eu vou criar várias contas, isso aí, ó, já descarta aí da sua ideia, porque isso aqui é uma coisa séria, não foi igual aquela outra vez que a gente teve, esses vouchers que a gente tá informando aqui no canal, que foi no caso do Paypal, que o Paypal tava dando uma graninha também. Só que ali, diferente daqui, que pedia todo, era toda uma burocracia aqui no Next, lá não tinha essa burocracia, lá você tinha uma conta, só de ter uma conta nova você recebeu a grana. Aí os caras começaram a pensar, pô, então vamos criar várias, e os caras começaram a gerar dados de outras pessoas, aquela bagunça, e todo mundo recebendo, e teve gente de receber mais de 5 mil conto, foi lá e bateu tudo na Steam, e depois deu um problema e a pessoa foi cobrada totalmente aquele valor. Então, ó, fazer o errado vai dar errado pra você, meus amigos, então sempre vai no certo, do correto é o melhor, tá bom? Enfim, tá as informações pra vocês, vamos correr, tem 5 dias aí pra aproveitar isso daí, e o vídeo foi esse, tamo junto, todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo. Falou, galera, fui!